Era o Verde Em tudo se parecia Com outro Verde que havia Com a revisão na maresia Daquela terra distante Era o Verde Era o Verde Que havia no teu olhar Era a Terra Era a Terra Que entrava naquela casa De janelas imensas Sem cortinas penduradas Rasgam paredes calhadas O amor Aguarda ventos Nas portas escancaradas Era a Terra Era a Terra Que entrava naquela casa Era a força Era a força Por dentro da madrugada Era assim Senhora e dona De mandar embora o vento Daquela casa encantada Quando o sol Para se aquecer Ficou a morar na escada Era a força Era a força Por dentro da madrugada E assim a gaivota Filha Marida deste sonhar Que tem sido a minha vida É a Terra Mais a força Tenho verde mar No olhar É o meu peixe Saudade A crescer Noutro lugar Ai a Terra Ai a força Ai o ventre Ai o mar E assim a gaivota Filha Perda desde o sonhar Que tem sido a minha vida Era a Terra Mais a força Tenho verde mar No olhar É o meu peixe Saudade A crescer Noutro lugar Ai a Terra Ai a força Ai o ventre Ai o mar Ai o mar Ai o mar Obrigado.